Ao todo, são 34 alunos da Escola Rochapombo, em Pato Branco. Eles estão sendo beneficiados com duas aulas por semana. Além do professor de taekwondo e a parte administrativa, uma psicóloga também está no projeto para auxiliar o público-alvo. Alunos de inclusão portadores de síndromes e transtornos, entre eles o autismo. Foi a Associação Silva de Taekwondo que fez o projeto, encaminhou a Secretaria de Educação e Esporte e foi aprovado como patrocínio da Copel. Recursos que garantem 12 meses de aula. São todas crianças com um grau de autismo ou com outras deficiências, que para nós, como eu falei anteriormente, também é um desafio. Então tivemos que pegar o professor que vai trabalhar no projeto, qualificar ele para poder estar trabalhando com essas crianças, porque a gente sabe que é um grande desafio para a gente e um grande desafio para a criança também estar sendo motivada, estar sendo incentivada a trabalhar com o taekwondo. Nós temos muito a agradecer pela parceria que nós temos, que buscaram a nossa escola para proporcionar aos nossos alunos essa interação na escola, a interação deles, a socialização, o que vem a melhorar a questão do desempenho em sala de aulas para eles. O projeto também garante material esportivo para os alunos. O esporte é um parcerio importante para o desenvolvimento desse público-alvo. A modalidade que a gente está colocando em prática aqui é o taekwondo, taekwondo olímpico. Então eles vão ser formados, uma formação de um esporte que hoje está dentro das Olimpíadas, mas com eles a gente vai trabalhar de uma forma mais lúdica, uma forma de trabalhar a coordenação motora, a lateralidade, trazendo o taekwondo sim para dentro da aula, mas dando ênfase mais para as questões motoras da criança. Eu tenho acompanhado todos os momentos, então eles fazem a alegria que eles trazem de estar fazendo, eles gostam. Você vai observar que tem alunos que eles sorrirem muito, que eles estão assim, que gostam do que estão fazendo, sabe? se encontraram e eu acredito assim que o resultado vai ser lá no final de ano, a gente já vai ter um resultado melhor, essa interação entre eles, essa socialização.